Assalamu alaikum wa rahmatullah Alhamdulillahi rabbil alameen Assalatu wa salamu ala rasulillah Louvado seja Allah e que a paz e a benção de Allah esteja com seu querido profeta Muhammad Você sabia que o jejum pode ser voluntário como por exemplo o jejum que o profeta fazia todas as segundas-feiras e quintas-feiras assim como o jejum pode ser obrigatório como o do mês do ramadã então as regras que validam ou invalidam tanto o jejum voluntário como o obrigatório são basicamente as mesmas salvo pequenos detalhes esses detalhes são de extrema importância por isso todo muçulmano ou muçulmana deve conhecer esses detalhes para saber como lidar com cada uma das regras se você não deseja passar fome em vão achando que seu jejum está correto está válido enquanto não então inscreva-se no nosso canal do Youtube ative as notificações e receba o conhecimento que vai permitir você ganhar recompensas que podem garantir sua morada no paraíso as recompensas do jejum assalamualaikum warahmatullah alhamdulillahi rabbil alamein assalatu assalamu ala ashrafil anbiyei wa mursalein louvamos e agradecemos Allah e saudamos o nosso querido profeta Muhammad que a paz e a benção de Allah esteja com ele vamos falar um pouco sobre algumas regras básicas do jejum e o que o muçulmano precisa saber antes de começar o seu jejum as regras básicas, claro a primeira regra é relativa a constituição da intenção aquela intenção que fica no coração para que o jejum do ramadã seja válido é necessário que o jejuador intencione antes do início do jejum uma intenção pode ser estendida para o jejum de todo o mês do ramadã ou se o jejuador quiser renovar sua intenção todas as noites também não há problemas é uma questão de preferência ou seja existe alguma divergência em relação a isso mas contudo tanto a intenção feita no início do ramadã ou todos os dias renovada todos os dias é válido a segunda regra recomendável é a respeito da refeição da madrugada conhecida em árabe por suhur essa refeição deve acontecer antes do início do tempo do jejum o profeta Muhammad paz de Deus esteja com ele incentivou e recomendou ao jejuador a tomar a refeição da madrugada por várias razões entre elas o fato de ser uma refeição abençoada ele disse o profeta disse que quer dizer tomem a refeição da madrugada porque nela há bênçãos é recomendável retardar essa refeição ou seja tomar na última hora antes do início do jejum se por acaso o jejuador não poder comer nessa hora o profeta recomenda que no mínimo tome um gole de água ou come uma pequena coisa uma pequena porção de uma pequena fatia para não perder as bênçãos lembrando que o jejuador necessita das bênçãos da força física e espiritual para suportar os efeitos do jejum durante o dia em relação a entrada da hora da quebra do jejum logo após do pôr do sol é recomendável apressar a quebra do jejum ou seja o jejuador não pode continuar jejuando depois do porto sol por isso o profeta Muhammad salallahu aleyhi wasallam paz de Deus esteja com ele e diz a minha nação continuará no bem enquanto apressar a quebra do jejum e retardar a refeição da madrugada ou seja o suhur e será que existe alguma comida ou bebida preferível para a quebra do jejum sim existe bebida preferível e recomendável o que o profeta Muhammad salallahu aleyhi wasallam recomenda ele diz quando alguém quebra o jejum deve fazê-lo deve fazê-lo com uma támara ou até podem ser três profeta também tanto comia três támaras ou pode ser uma sem problema nenhum se não tiver támaras pode quebrar com água porque é pura e purifica todo o organismo e se não tiver támara nem água não se preocupe também pode quebrar o seu jejum com qualquer comida lícita ou bebida lícita não tem problema agora vamos abordar algumas práticas que invalidam o jejum são entre elas comer beber fumar ter relações íntimas ou ingerir qualquer substância líquida se por acaso o jejuador comer ou beber por esquecimento o que que deve fazer e isso ocorre muitas vezes nos primeiros dias do início do jejum do ramadã porque a pessoa se encontra ainda na fase de adaptação à nova rotina adaptação à nova rotina de abstinência de bebida e comida nessa fase é fácil se esquecer e se isso acontecer e logo depois se lembrar de que não deveria ter bebido ou comido por causa do jejum então não se preocupe seu jejum continua válido porque você se esqueceu essa é a regra estabelecida pelo profeta Muhammad paz de Deus esteja com ele então ele diz quando algum de vós comer ou beber por acidente ou por esquecimento deve continuar o seu jejum até o fim isto porque como ele esqueceu significa que Deus lhe deu de comer e de beber e assim eu termino com essas regras básicas e não tenho mais se não agradecer a todos vocês pela atenção Wassalamu alaikum wa rahmatullah Música Música Legenda Adriana Zanotto